E agora em 2019 a Secretaria Cidadã vai se transformar em Secretaria de Desenvolvimento Social e para saber como vai ser o trabalho junto à população, o repórter Marcos Gouveia conversou com o titular da pasta. A Secretaria Cidadã nesse governo de Ronaldo Caiado se tornará a Secretaria de Desenvolvimento Social mantendo compromisso com as políticas de cidadania voltadas às mulheres, à igualdade racial, de gênero e também aos menores reeducandos. E quem assume a Secretaria é o Marcos Cabral, de 49 anos, que foi prefeito de Santa Terezinha de Goiás por três mandatos, também foi diretor da Getop e também formado em gestão pública, técnico em pavimentação e mineração. Secretário, uma coisa que a gente tem observado sobre a questão dos locais voltados aos reeducandos, o centro de atendimento social, o centro de internação provisória também, que a gente tem observado, até o ano passado teve um acidente, quatro jovens morreram lá. O que tem sido observado dessa questão problemática da estrutura desses locais hoje? Nosso primeiro ato como secretário foi visitar um desses locais, essas unidades que existem. E nós, ao longo desses dias, 15 dias de trabalho, nós estamos buscando toda a informação que precisa ser tomada, as medidas que têm que ser tomadas. Nós já visitamos a Getop, que é responsável pelas obras iniciadas de algumas unidades no Estado, que vai desafogar a capital, até mesmo porque tem muitos internos que são de outros municípios, que poderiam estar nas suas regionais. Mas hoje nós temos vaga na cidade de Anápolis, aproximadamente 30 vagas, e essas vagas também estão sendo utilizadas para atender demandas do Estado. Nós vamos buscar fazer com que esse serviço de atendimento possa ser mais humanizado, com o trabalho de psicólogo, assistente social, pedagogos e profissionais especializados, dando cidadania também para essas pessoas que às vezes não tiveram uma oportunidade no passado, que foram excluídos do serviço público e que hoje estão nesse Estado vulnerável. E há sentido destaque sobre a questão do número de violência contra a mulher no país hoje. O que está sendo pensado para trazer um combate maior a essa questão do feminicídio no Estado? O governo Ronaldo de Caiada é comprometido com a segurança pública, acima de tudo. Da nossa parte, com referência às mulheres, a secretaria e as gerências estão tomando as medidas cabíveis. Nós vamos fazer um trabalho voltado para que nós possamos realmente atender as pessoas, as delegacias especializadas possam ter o apoio da secretaria para alcançar o mais rápido possível o atendimento nas demandas que estão sendo colocadas para que a população possa ser atendida. Nós vamos fazer um trabalho também de prevenção, de conscientização da população, buscando a sociedade organizada para participar dos conselhos, para que possam trazer para perto das secretarias as demandas necessárias e aquelas que realmente precisam do amparo do poder público. Secretário, a gente sabe que hoje o Estado tem uma dívida muito grande, está tentando um processo de recuperação desses valores. O que você pensa que são os próximos passos, as próximas passos para a secretaria poder alavancar no trabalho? As nossas secretarias estão sendo tomadas, os carros estão nos pátios, os cortes de aproximadamente 80% nos gastos com combustíveis e com transportes. Nós fizemos um grande corte na despesa de pessoal, nesse primeiro mês nós já temos aproximadamente uma redução nos gastos da secretaria de um milhão de real, e são medidas tomadas por todos os secretários, e nós precisamos fazer com que com pouco dinheiro nós tenhamos criatividade para não perder a qualidade do serviço público e a população possa ter o alcance também desse serviço com humanização e que possa incluir no serviço público social, pelo menos na nossa secretaria, o serviço social que não alcançarem aqueles que estão excluídos. Essa é a nossa meta, nós queremos a participação da sociedade organizada, das igrejas, as entidades filantrópicas, para que nós possamos fazer um trabalho justo e que possa realmente incluir no serviço social as pessoas excluídas ao longo do tempo.